O ano é 2055. O CSGO encontra-se na Source 3, o meu inventário está avaliado em cerca de 6 milhões de reais e a Mirage continua como um dos mapas mais jogados do CSGO. A diferença é que ela envelheceu, e muito. Musgo por todo o mapa, várias estruturas destruídas, árvores por todo lugar, um mapa completamente diferente, porém com o mesmo espírito da antiga. Mas a Bala do Pai continua a mesma. Nossa! CSGO.net. Utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. Se você não curte abrir caixas, cara, eu aconselho aí o Insane.gg, sistema de crash, com o cupom CACHORROM337, você ganha 100% de bônus. Exatamente isso. O que você colocar, você dobra, brinca lá no site, link na descrição, cupom CACHORROM337 para o primeiro depósito, então se você já fez algum outro depósito, usa o DOG30 para ganhar os 30% de bônus, e esse você pode utilizar quantas vezes quiser. E não deixe de preencher o formulário para usuários do cupom no Insane.gg, valendo M9 Doppler, M9 Damasco Steel e Bowie Marble Fade. Rapaziada, Mirage 2055, uma Mirage aí que envelheceu 34 anos, pelos meus cálculos. O que não faz muito sentido, porque em 34 anos não crescem umas árvores que cresceram aqui no mapa, mas tudo bem, estou aqui com o Felipão, o Grande Felipão. Salve. Isso porque não fumaram ainda, imagina depois que fumaram. Bora, bora, bora. Só uns taps, só uns taps. O mapa é muito bem feito, rapaziada, eu dei um visual aqui antes do jogo. Que isso, Pedros? De Deagle no Pisto? Você é louco? Que deselegante. Só uns poucos fazem isso. Ixi Maria, valeu, 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 valeu. Vamos devolver que o nosso jogo é mais forte. Dezesseis a um para nós. Dezesseis a um? Dezesseis a um para nós, confia. Ó, Bang e meio. Mano, acho que passou... tem meio. Que isso, o cara bem louco mesmo, velho. Tem meio, tem meio, tem meio. Tem meio, tem meio, tem meio. O cara tá louco atrás. Tomei meio. Vai, Lobo Mau. Vai, que é só Lobo Mau. Vai, pai. Só atira a arma, só atira a arma. Confia. Que isso, lagado, mano. Cê é louco? O cara teleportando. Ó o ping também, duzentos e cinquenta. Vai, bora, 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 bora. Pô, mas muito da hora essa miragem, velho. Vai ter meio, rapaziada. Não, a miragem é perfeita, mano. É tudo meio, mano. Tudo meio e A. Ah não, mais um. Eita porra, mano. Chegou. Que isso, mano. Pô, cê viu, né? Ele tá pra esquerda, um tá pra esquerda. Pô. Ah, vou ligar ele usando, né? Nossa, cê já não tem que provar mais nada. Cê já fez o seu não, velho. Tá louco. Já fiz meu mono, hein? Já, pega essa caipada, mano. Caramba, velho. Que highlight, mano. O outro nem viu pulando pro outro lado, mano. Tá maluco. Felipe não puxou uma alp. O cara tá de M4. Vou bombar uma algueta. Duas alps. Vai em meio lá, o Leo Sobrio. Tá com respawn. Meu pai amado. Vai, velho. Me bateram aqui e perdi o spawn total, mano. Deixa eu dar uma molotovada aqui. Acho que os caras vão dar uma picada, velho. Tem alp aqui, viu? Palácio tem. Caverna. Tomou o tiro no pé. Tem um palácio, tem um palácio. Acho que tá a minha área. Acho que eu não peguei o palácio. Voltou, voltou, voltou. Peguei o palácio. God. Tô palácio. Pode achar que palácio é do pai. Sou foda. Meu, meu, meu. Felipe, Felipe. Venha, venha. Forças do bruto. Porquês engançado. Beija teu rato? Beleza. Não, ele falou, olha o meu que eu tô rato. Não, tá todo mundo... O cara já avançou TR lá, velho. Eu vou pegar uma caverna costa aqui. Entrando A. Bomba A. É isso. Segui o papai. Mano, pra mim ele falou que ia beijar o teu rato, juro. Esse rato. Mano, sei lá. Ele falou, olha o meu que eu moro na rato. Aí parece que ia beijar o teu rato. O cara é meio louco. Ó, vou cravar a caverna aqui. Teve bang pro meio. Muita bang e meio. Já desceu bem? Não pode tomar que é outra. Não pode tomar que é outra, rapaziada. Eu te conheço nessa porra. Eu sei quem tu é nessa porra. Valeu, irmão. God. Tá bombe. Bombe, bombe tem. Peguei. Ai. Tô na esquerda. God. Só defusar, só defusar. Salvar o meu AWP ali na sombra. Dog, eu tenho um drop pra você. Já peguei, já peguei. Você viu o drop que eu dei pra você aí? Não. Azelz. Ah, azelzada. Oxe. Azelz quando precisa, tá ligado? Peguei um aqui. Pica de novo, pica de novo se for. Se for macho pica de novo. Caraca, eu tava atirando no corpo, mano. Falácio smokou, vai comer. Palácio. Dois cavernas. Dois cavernas. Dois cavernas. Dois cavernas. Puxão, puxão. O que que ele falou? Morri palácio. O que que ele falou? Não entendi foi nada. Ó, um palácio e um tetris, ó. Tem um palácio e um tetris. Aí ferrou. Para quem esse cara foi da cara, mano? Agora do highlight, irmão. Vou te comer, com certeza. Mano, tu é gay. Passou aqui, provavelmente. Tá bem na esquadinha aí, velho. Ah. Mano, eu vou picar palácio de novo, tá ligado? Ninguém vai esperar a mesma jogada. Nossa. Mano, é bom gay, velho. Vou pedir. Tem palácio. Tem palácio, irmão. Ah, não se morreu. O cara. É muito engraçado, mano. Tem carroça. O cara é quase um fofinho, mano. Tem carroça. É muito engraçado. Ligação, ligação, ligação. O quê? Tem caverna já, cara. Tem que ba... Mano. Tem AWP aqui. Tem bang caverna? Bang? Bangaram? Nada rato. Nada meio. Vai ser rush-a, provavelmente. Mais um. É, nada aqui. Vai separar, vai separar. Vai dar palácio. Tablo, dos Um, é muito bom. Tem palácio, palácio. Tem palácio, desfalto, desfalto. Que isso, mano. Digo na cara de todo mundo. É, muito dó. Joga muito dó. É, muito. Eu quero te amo, cara. É nóis, pai. Pelo que wela esse carinho ensino. É, vem. Peguei um. Boa. Puxei, hein, guys. Puxei palácio. Vai descortar a caverna aí. Mais um aqui. Nada a meio ainda. Ai, marcando a caverna. Eles devem estar marcando agora palácio. Os caras sabem que eu vou chover. Toma. Cravei palácio, mano. Eita, poxa. Não era pra acontecer, não. Amorei. Tá aí, todo mundo? Tá, tá. É isso. 4K, chama. O cara tá jogando com medo, mano. Um de cada vez. Vai, faz a fila, vem a hora de cada vez. Vai, faz a fila e vem. Vai 3A, 1 meio e eu B solo. Vamos ver a B também, né, guys. Eu não mostrei a B pra vocês. E a B, mano, é uma... Tá ligado? É uma obra de arte. Dá pra fazer a nossa banguinha, tá ligado? Ninguém viu... É, a banguinha não foi tão boa aqui, né? Tem que ir B pra... Olha, tem B pra porra, mano. Puta, me viu. B, tudo B. Pode B, pode B. Confia, carrosho. É nossa. Meu pai, Léo. Logo mau. Vai, Portuga. God. 1x1, Portuga. 1x1, Portuga. É isso, Portuga. Jogou muito, monstro. Ô, Lobo Mau, dropa uma. Sub, pode ser sub. Ah, não. Ah, não. Você é português mesmo? Ah, não. Você tá metendo louco. Dropa uma aí, dropa uma aí, dropa uma aí, Lobo Mau. Ah, God, 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 God. É, o pior é que ele é mesmo. Ele é mesmo, ele é mesmo. Eu acho que... Acho que dá pra saber, né? Quando eu quero, não é. Sei lá, se tem diferença de sotaque de acordo com a região, sei lá. Mano, tem Palácio. Palácio, peguei dois Palácio. Ah, essa daí a gente não esperava não, mano. Bangei meio, pode ir. Bangei meio, oito, 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 oito. Bangei outra. É isso, rapaziada. Ó, vou passar a calma, mano. Prestem atenção. Me dá a bombada, já tá comigo, ó. Vocês vão ruxar rato e subir liga. Eu vou com o Felipão Palácio. Vou entrar palácio quando vocês entrarem em liga, fechou? Vai direto. Só ruxar rato e sobe liga. Dog, e tu quer entrar palácio que eu vou fechar aqui? Não, não. Fica do tio. Deixa eles entrarem lá primeiro pra chamar os caras. Sim, sim, mas eu bango pra tudo esse aí, entendeu? Não sei se é uma boa você bangar, senão você acaba bangando os caras subindo em liga, tá ligado? Tá na casa da dona Florenda e vou trazer tudo pra fora. A dona Florenda vai me dar mil cruzeiros de gorjeta com dinheiro da gorjeta avogada. Use essa bang pra comer CT depois. Tá, chato. Ai, filho da... Opa! Puxei, puxei. Mano, dá uma marcada. É melhor dar uma marcada. A gente não sabe onde os caras vão ruxar, tá ligado? E eu abro meio pra dar tap aqui. Puxou caverna, guys. Puxou caverna. God. Tinha um pra liga aqui que eu tinha... Peguei liga. Vem que eu tenho uma bala, pai. É sua. É sua. Errou. Ainda bem que errou. Confia que tá aqui na jungle. Tá aqui na jungle. Filha da mãe. Nada errado. É... Genelão me abre. Vamos comendo. Mano, acho que tem um palácio, véi. Filha da mãe, véi. Cuidado com o palácio, véi. Não, a conta já fechou, já não tem palacinho. Só plantar, só plantar. God, God, God. Mano, começamos bem, tá ligado? Viramos o jogo. Estamos pegando aqui o engate. Tá, tudo dá bom. Vou lutar a janela. Fazer o pulo safado. Mano. Tem entre melhor, rapaziada? Seja sincero. Ah, filha da... Foi bonito. No final, tomou, né? Tem entre melhor, rapaziada? Seja sincero. É claro. Vem no chú, vem no chú, vem no chú, vem no chú. Não bug não, confia. Vem no chú. Tem L? No chú, guys, no chú. Não faz barulho B. Nossa senhora. Essa daí foi diferenciada, velho. God. God. Tomou. É só aí, rapaziada. Confia que o pai decide. Confia que o pai decide. Confia que o pai decide. Você não vê a minha bala de diga, irmão. Se você tivesse visto... Se você tivesse visto, irmão... Confia que o pai decide. Confia que o pai decide. O cara caiu, rapaziada. Entrou barraco. Barraco, mano. Se for o barraco que eu tô... É, o barraco que eu tô pensando. O cara é forte, viu? O bicho é bom, mano. É, não. Você viu o smoke que ele fez ali na alta? É, bicho é bom, mano. Eu tô falando. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Ou se foi. Não tem problema, não? A gente banga ali pro L ao mesmo tempo a liga, tá ligado? Galera, nem fez. Entra lá, galera. Cadê vocês, galera? É isso, lobo. Pô, eu decou o bebê aqui, CT, mano. O cara pulou o bicho. É isso. Sinceramente. Finish the game. Direita da janela, direita da janela. Puxou embaixo? Embaixo e tá na janela de vida. Pode plantar essa bomba aí, pai. Pera, pera, pera. Não. Pode ter CT, né, pai? Pode ter CT, né, pai? Calma, calma. Eu vou arriscar, velho. Eu tô tô caverna, tô tô caverna, dog. É tua, irmão. Ele tá com 12 de vida, velho. Desculpa. Aí. Tadiana, tadiana, tadiana. Tadiana. É isso. Mano, você não deixa nem o cara clicar, pai. Banguei L. Pode entrar, pode entrar. Pode entrar, bebê. O quê? What the fuck, Mabu? What the fuck? A bomba vai tá com o cara, provavelmente. Ah, vocês não vão perder pro cara 4 barra 7. Você podia falar qualquer coisa, então. Qualquer uma. E você conseguiu soltar a zica suprema, velho. Parabéns. Agora a gente tem certeza que a gente vai perder. Não, fala isso. Não perde. Ai, foda. Dog. Eu não queria falar. Eu não queria falar. Tirei 30 deles. Eu não queria falar. Fala, a gente perdeu quando você falou aqui. Você já era meu psicológico. Naquele momento acabou. Caramba, mano. Ó, isso, mano. Serve de lição, rapaziada. Não mereça ninguém pelo frag, tá ligado? Mano, é o... É o primeiro entre fraggers que usa WP. É o primeiro entre fraggers que usa WP no cenário nacional. Ah, não. Mais um. Os caras tão fazendo parceria ali no caixa do mercado, velho. Vou jogar nas costas, hein? Beleza. Passou pra direita. Vai vir um hélice pra... Peguei. Caramba. Peguei. Peguei. Esse último tem cara de ser da B, mano. E aí? Quem aposta? Nossa, nossa, ganhamos! Isso! Muito bom, mano. Muito bom. Bados, meu. Boa, deixei aqui o porrepeito. Ah, eu peguei na faca. Galera, 35 barra 15. Raro, hein? Raro. Filipão, o que você achou do mapa, mano? Dá o seu feedback. Mano, da hora demais. Nossa, eu gostei muito, mano. Motos que eu ficava com um pouco de dificuldade de ver, tipo, ali no palácio. Mas eu acho que a gente vai ter que estar vivo até lá pra saber se realmente vai crescer esse tanto de árvore, né? Ah, 35, eu acho que é pouco, mano. Sei lá. Será que vai ter um inventário do pai até lá? Amém. Rapaziada, melhor que o mapa, só o português. Fenomenal. Lobo Mal, você tá vendo esse vídeo, mano? Eu tenho certeza. Tamo junto. Você vai ver a personagem do canal, mano. Isso é muito engraçado. Só lembrando, todos os dias, guys, dois vídeos novos no canal, um às 14 e outro às 19 horas. Então, ó, se você curte um conteúdo de qualidade, irmão, relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva e ative o sininho. Vou deixar na descrição também ou no comentário fixado. Enfim, vou deixar o link aí do mapa pra vocês baixarem e jogarem. Eu gostei muito, mano. Eu gostei demais. O cara aqui fez... Não fez por fazer, tá ligado? Ele tomou cuidado com os detalhes. Ele, porra, não tirou a estrutura da Mirage. Então, não teve nada que ficou desbalanceado. Visualmente, pô, ficou perfeito. Gostei muito. E é isso, guys. Tamo junto. Valeu. Eu e eu ficamos por aqui. Então, próximo vídeo. Vou colocar o Chico 137, fala. Tchau. 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 Tchau.